E aí galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal e no conteúdo de hoje vamos estar falando tudo sobre a borracha elétrica Se você nunca ouviu falar dessa ferramenta, hoje a gente vai estar conhecendo ela de pertinho Vou estar fazendo um review completo aqui pra você saber tudo que precisa saber pra estar adquirindo aí a sua e estar aplicando no desenho realista Então vamos lá dar início ao nosso conteúdo E vamos estar dando início aqui ao nosso review de material pra gente estar falando aqui sobre a borracha elétrica Então galera, eu queria estar mostrando pra vocês primeiro como é que ela é pelo lado de fora aqui, pra vocês estar dando uma analisada A marca chama Chihu, acho que é assim que pronuncia esse nome E a gente encontra a grande maioria dela lá na China A gente vai estar encontrando ela no site da Shopee, a gente encontra ela facinho A gente encontra também na faixa de 30 reais Essa borracha elétrica aqui, ela é bem levinha, ela não é tão pesada Então aqui eu vou estar mostrando como é que funciona ela, olha só pra você ver Aqui é o botão que aciona ela Vou estar aqui mostrando pra vocês verem Conforme a gente aperta mais forte esse botão aqui, ela gira mais rápido Ouve o barulho dela pra vocês verem Ó, apertei devagar, tô apertando devagarzinho Vou apertar mais forte agora, ouve O que ela vai estar fazendo é girando esse eixo dela aqui, olha pra vocês verem Vamos ver se a câmera vai focar aqui Tá vendo? E agora galera, eu vou estar mostrando os tipos de ponta que vem quando você compra ela Vai vir desse tamanho, a borracha é uma média Na verdade é uma grande, né? Vai vir essa pequena aqui, ó São esses dois tamanhos que vem Isso aqui é pra você apagar uma área maior Já isso aqui é pra você apagar uma área menor Essa daqui que eu tô usando, olha pra vocês verem Vou estar mostrando também aqui Os dois tipos de suporte que a gente vai ter, né? Essa daqui é pra usar Essa menor E essa daqui é pra usar a maior Eu vou estar agora, galera Desmontando ela pra vocês verem Como é que usa Aqui, ó Você tira aqui Vou deixar aqui do ladinho Aí aqui vocês colocam duas pilhas palito Duas Aqui, ó Muito simples Funciona a base de pilha Interessante aí também vocês estarem comprando um carregador de pilha Pra você estar economizando Essa é uma dica aí A mais que eu vou estar dando E galera Aqui eu vou estar desmontando a ponta dela agora Pra vocês verem Aqui, ó Só puxar Ela encaixa E aqui que você coloca Seu refil, ó Tá vendo? Essa daqui é uma ponta aqui Que muda de tamanho, ó Conforme você aperta Aí você coloca aqui, ó Pronto Deixa eu colocar aqui a ponta maior Pra vocês estarem vendo Aí vem esse ferrinho aqui, ó Pega essa borracha Coloca aqui Coloca aqui na ponta dela Deixa eu colocar agora a pilha Vou estar mostrando pra vocês aqui Ele coloca pra cima Com essa ponta aqui pra cima, ó Como mais Coloca essa daqui pra cima E essa daqui pra cima também Olha só Olha só Tá vendo? Galera, vou estar dando uma dica bônus aqui Sobre a borracha elétrica Já que é um refil completo Olha só Pra você estar fazendo uma ponta bem fininha nela Pra você apagar várias áreas do desenho Que é de forma menor Vou estar indicando você estar pegando uma lixa Pode ser essas lixas de unha mesmo Olha só Como é que vocês vão fazer Pra estar fazendo uma pontinha nela Você deixa ela rodar aqui, ó Deixa eu pará-la aqui Olha só Aí você vai fazendo uma pontinha Como se fosse um lápis mesmo, ó Deixa bem fininho Olha só como é que ficou bem fininho Tá vendo? É, agora você pode estar vindo apagando, ó Deixa eu mostrar aqui com a ponta menor agora Pra vocês verem Trocar aqui, ó Porque geralmente a gente faz pequenos detalhes Mais com essa daqui, ó Essa borracha maior aqui A gente quase não vai utilizar ela Até porque a gente pode utilizar A borracha de mão mesmo É mais essa menorzinha aqui que acaba, ó Deixa eu colocar aqui Agora eu vou mostrar pra vocês verem O tamanhinho da ponta que a gente vai estar fazendo, ó Olha aí, galera Pra vocês verem Tá vendo? Ponta super fininha Agora eu vou estar dando um exemplo aqui Pra vocês verem como é que ela apaga Peguei essa folha aqui Pintei essa parte Olha só pra você ver o que ela vai estar fazendo Ela vai estar lixando toda a mina de lápis Que a gente colocou na folha Ó Fazer uma parte maior aqui Como se fosse um fio Vou dar um exemplo de um fio aqui, ó Aqueles fios que se sobressai Olha só Galera, conforme você vai usando ela A ponta vai ficando suja, ó Aí ela vai apagando menos Tá vendo? Aí o que eu indico vocês a estar fazendo? Ela tá lixando ela de novo, ó Aí some toda a mina do lápis Ficou grudada aqui Aí ela apaga Com muito mais facilidade Olha só Lembrando que quanto mais você aperta aqui Você muda a força dela, ó Tá vendo? Então galera, esse foi o exemplo que eu dei aqui na Na folha pra gente estar mostrando como é que ela funciona Então galera, sobre esse material aqui Não tem muito o que dizer sobre ele É um material muito fácil da gente estar encontrando A gente encontra ele A gente vai estar encontrando ele com facilidade na Shopee É uma borracha elétrica que vem da China A gente vai estar encontrando na faixa de 30 reais Como eu disse anteriormente Mas vai depender muito Se estiver em promoção Ou se você for comprar de algum vendedor aqui do Brasil Beleza? Essa é a média de preço só Então é um equipamento que vale muito a pena você estar investindo Na minha opinião, a borracha elétrica É a ferramenta mais importante do desenho realista Porque com ela A gente consegue economizar muito tempo com lápis Exemplo Se a gente fosse fazer cada fio a fio branco Cada textura com o próprio lápis A gente ia demorar muito Então a gente já faz todas as camadas Depois só vem apagando e dando o brilho no desenho Isso economiza muito tempo Com ela também A gente vai conseguir estar fazendo detalhes menores Que a gente não consegue fazer com a borracha de mão A borracha normal Então acho que vale muito a pena você estar investindo 30 reais aí pra estar comprando esse equipamento aqui do desenho realista Essa marca aqui da Tihuu Ela é muito boa Por quê? Como ela é uma borracha elétrica fina Ela é bem mais leve Bem mais fácil da gente estar manuseando Existem outras borrachas elétricas Que são um pouquinho mais grossas Aí fica até mais difícil da gente estar pegando na mão Essa daqui Deixa eu voltar com a folhinha aqui Você consegue forçar ela E ela não para de girar Ela vai atravessar a folha Mas ela não vai parar de girar Agora existe outras borrachas elétricas Que conforme você encosta Já para de girar na hora Então essa borracha aqui é muito forte A rotação dela Ela atravessa a folha Mas ela não para de girar Uma borrachinha muito forte Não experimentei outras borrachas elétricas Por isso eu recomendo muito essa daqui Dessa marca E galera Uma outra coisa sobre o tamanho dela Vou estar pegando um lápis aqui Da Faber-Castell de exemplo Para vocês verem como ela é quase do tamanho do lápis Ela é praticamente do mesmo tamanho Então dá para você estar carregando aí No seu estojo de boa O único ponto negativo dela É sobre estar usando pilha Que você vai estar gastando sempre com pilha Por isso eu dei aquela dica aqui no começo Compre um carregador de pilha De bateria Para você estar sempre carregando E não estar gastando com pilhas Beleza? Fora isso É um excelente material Nota 10 Para mim É o mais importante No desenho realista E esse foi o conteúdo de hoje Falando tudo sobre a borracha elétrica Para você ficar sabendo Quais são os pontos positivos e negativos dela Aqui Você já vai ter uma noção básica Para você aí Estar comprando a sua Me diz o que você achou desse conteúdo Deixa aqui nos comentários Se ficou alguma dúvida Que eu vou estar respondendo aqui Para a gente estar esclarecendo tudo sobre ela Beleza? Acredito que esse vídeo aqui Já explicou tudo o que você precisa saber Não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal Que eu vou estar ensinando Tudo o que você precisa saber Sobre desenho realista Vem aqui para acompanhar Para a gente estar evoluindo junto Beleza? Vou estar soltando vários vídeos novos aqui Toda semana Para você não perder nada É só se inscrever E ativar o sininho E até o próximo conteúdo Forte abraço Beleza? 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 Oh, 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 oh